Eu não vi e nem falei com o Carlos desde que a gente terminou. Eu vou voltar pra casa amanhã e só agora eu percebi que eu esqueci umas coisas na casa dele, então eu mandei uma mensagem pra ele trazer as coisas pra mim. Eu tô extremamente confuso com isso tudo. Eu me sinto magoado e com raiva, mas, sendo bem sincero, tem uma partezinha de mim que espera que ele se toque das mancadas e que me peça desculpas. Se o Carlos me pedir desculpas e me escutar, não só com os ouvidos, mas com o coração, eu tô disposto a insistir em nós dois e ver o que o futuro tem pra nós. Oi. Ah, oi. Eu trouxe suas coisas. Obrigado, tá? Você foi muito gentil. Eu não queria ter te dado esse trabalho. Não foi nada. Infelizmente, as coisas não saíram como planejado. Mas tudo na vida acontece por um motivo. E hoje eu reconheço isso. Eu sempre vou lembrar das coisas boas que vivemos. E eu sei que você é uma ótima pessoa. Eu te desejo tudo de bom. e obrigado por tudo, tá? Era o que eu tinha pra dizer. Tá certo. Obrigado por falar, tá? Tá bom. Eu desejo tudo de bom pra você. Tá legal. Fica bem. Você também. Obrigado. Apesar da diferença de idade entre a gente, eu sentia que ele era o grande amor da minha vida. E agora, tudo acabou. É tão... É tão difícil ver a pessoa que você ama te olhando sem demonstrar emoção. Quer dizer... O que... O nosso rosto mostra é o que a gente tá sentindo. Vai ver... O coração dele é como o olhar dele. Duro, feito pedra. Esse, com certeza, não é o homem por quem eu me apaixonei. Eu quero ser feliz e a felicidade não é ao lado do Valentine. Ficou claro pra mim que ele não vai se desculpar. Ele não reconhece ou não liga pro fato de ter me magoado muito ao escolher as amizades dele em vez do nosso relacionamento. mas eu não vou mais ficar me matando pra salvar essa relação e só pensar no bem do Carlos. Já chega, eu tô fora. Isso seja com homem ou com mulher, com quem ele quiser. Comigo, não. não vai se desculpar. Não vai se desculpar. Não vai se desculpar. O que eu não vai se desculpar. Não vai se desculpar.